oi olá oi Daniel oi pronto, tá me ouvindo, nós também estamos te ouvindo bem ah, que bom acho que a gente podemos dar início podemos sim, perfeitamente a Conceição tá aí também, eu não tô vendo o vídeo dela, mas acho que ela tá conectada também, não tá? Conceição, você está aqui vou liberar pra você ligar sua webcam pronto, pode habilitar sua webcam aqui, vou deixar aberta aqui pra Conceição é assim todo mundo fica os participantes vão poder conhecer um pouquinho ver os rostinhos aí do pessoal nessa mesa virtual aqui hoje então vamos dar início aqui então a nossa sessão virtual, nossa mesa virtual boa tarde a todos, meu nome é Guiana sou técnica aqui do Teleção de Bahia e vou estar aqui fazendo a mediação dessa mesa virtual com o tema telediagnóstico experiência nacional né nós temos aqui como convidados Mônica, que é coordenadora do Núcleo do Telesaúde do Acre temos Valdelírio, que é apoiador também do Telesaúde do Mato Grosso temos Daniel, que é professora de junto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e chefe do Centro de Telesaúde do Hospital também estamos Conceição que vai nos assistir também que é coordenadora do Núcleo lá do Telesaúde do Mato Grosso quem irá dar início a essa mesa é Daniel então Daniel, concedo a palavra para você e aos participantes poderão participar através do chat aqui, tirando dúvidas ou também compartilhando alguma experiência vamos então dar início pode começar Daniel Bom, boa tarde a todos muito obrigado Rosana, Juliana, equipe da Bahia Mônica, Conceição Valdelírio, é muito bom acho que é um grupinho aí de acho que de amigos que acho que tem tem feito um trabalho bastante legal aí Brasil afora né então é muito para mim uma satisfação muito grande poder fazer parte desse time com vocês antes eu eu queria me desculpar na verdade como eu havia adiantado eu estou no meio de um congresso aqui em Minas Gerais um congresso com 800 participantes e com alguns convidados internacionais então eu estou um pouco e eu não havia contado com essa questão do horário de verão que começou agora nesse final de semana em Belo Horizonte então eu vou provavelmente vou ter que abandoná-los ao final da da nossa sessão com muita dor no coração mas de qualquer forma fica só essa justificativa por essa delicadeza da minha parte mas dizer então que é uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje a gente vai falar um pouco da nossa experiência com o telediagnóstico e mais recentemente com a oferta nacional de telediagnóstico que eu acho que hoje é a nossa menina dos olhos da telesaúde aqui no país para falar um pouco da nossa experiência em telediagnóstico ela se confunde um pouco com a nossa história com a história da rede de teleassistência de Minas Gerais essa é uma rede de sete universidades públicas mineiras que coordenada pela Universidade Federal de Minas Gerais pelo Centro de Telesaúde dos Polas Clínicas mas que envolve também mais uma universidade estadual e outras cinco universidades federais é uma rede é uma parceria já estabelecida há muitos anos com o objetivo de se promover extensão pesquisa e educação dando suporte aos profissionais de saúde localizados nos pontos mais remotos do nosso grande estado de Minas Gerais nossa história nós começamos muito pequenininhos lá em 2005 com um projeto de pesquisa de telecardiologia em 82 municípios atuando na atenção básica no norte de Minas a região mais pobre do estado de Minas Gerais e nos últimos anos nós ramificamos da telecardiologia para praticamente todas as outras especialidades médicas e várias áreas várias outras atividades da área de saúde ramificamos da atenção básica para atenção especializada hospitais clínicas e serviços de urgência e emergência e ramificamos daqueles primeiros 82 municípios em Minas Gerais isso era menos de 10% dos municípios do estado para 812 13 municípios para ser mais atual aqui hoje em Minas e com extensão que aqui está até desatualizada em Bahia a gente tem mais de 20 a Acre mantém uns 5 o Mato Grosso mais 19 desculpem aqui a gente acabou atualizando uma apresentação que isso aí falhou fugiu do nosso controle nós somos uma equipe relativamente pequena porque a gente faz são 33 colaboradores técnico administrativos 17 cardiologistas e 54 especialistas em todas as outras áreas é uma rede que já está registrada no CRM de modo que a gente tem autorização para atendimento em saúde a outros estados e a gente atua em suporte clínico teleeducação e serviços complementares no suporte clínico o nosso carro forte de longe é o telediagnóstico principalmente o teleletrocardiograma então a gente tem o eletro mas nós também fazemos router mapa retinografia espirometria temos um serviço já antigo de teleconsultorias o nosso modelo é um modelo assíncrono a gente tem um sistema baseado na web que acaba criando proporcionando uma interação entre o profissional que faz a pergunta e o teleconsultor que responde e temos trabalhado bastante na área de health de aplicativos de suporte de decisão e mesmo aplicativos de orientação e suporte aos pacientes no eletro a gente tem uma mudança aqui acho que estou feliz em atualizar esse slide o nosso slide antigo era que o serviço funcionava de sete e meia oito às vinte horas agora a gente está funcionando vinte e quatro por sete é uma aventura um sonho de muito tempo a gente se programou para fazer isso então desde agora meados de outubro a gente está funcionando vinte e quatro horas por dia nos sete dias da semana de modo que a gente consegue responder eletro de urgência em poucos minutos e eletro de rotina em geral dentro das primeiras duas a três horas após o envio da solicitação o prazo para router, mapa, retinografia e espirometria é um pouco diferente porque são exames eletivos isso cria até uma certa diferença naquela concepção da plataforma nacional de telediagnóstico porque assim a gente tem que dar um tratamento especial eletro porque muitas vezes ele vai atender pacientes que estão em emergência com dor torácica com infarto e com risco de morte diferentemente de retinografia router, mapa, espirometria que são exames que podem ser respondidos eletivamente num prazo mais dilatado então acho que essa é a particularidade do eletro ele é simples ele é barato mas ele tem que ser laudado em um tempo relativamente curto no caso de urgências então se é descentralizado são 17 cardiologistas distribuídos em diversas cidades então eles laudam hoje no início eles laudavam no nosso centro a gente tinha uma sala de laudo que hoje não é mais utilizada para isso hoje eles laudam do conforto da conveniência das suas próprias residências a escala varia ali com 1 a 5 cardiologistas por turno no plantão noturno a gente tem um mas sempre tem um um outro de suporte de apoio temos ali os fluxos bem definidos para os exames de rotina para os exames de urgência as urgências naturalmente elas passam à frente dos exames eletivos e esses laudos eles são também os exames mais difíceis eles são discutidos no sistema online com a rede de cardiologistas e também esses casos críticos de urgência são discutidos e são comunicados para a ponta no sentido de se facilitar e melhorar a abordagem precoce dessas emergências cardiológicas é um sistema que foi desenvolvido muito com expertise e com empenho do Tom que é o nosso coordenador da rede de teleassistência de Minas Gerais então o sistema na verdade ele depende de ele é baseado em eletrocardiografia digital então um dos pré-requisitos é que o aparelho de elétron seja um aparelho que capte o sinal e a gente o nosso software faz é pegar o sinal desses equipamentos e recebe esse sinal traduz o sinal e essa utilização da eletrocardiografia digital é importante porque dessa forma a gente consegue utilizar uma série de funcionalidades do sistema entre elas a medição automática das ondas a medição dos intervalos inclusive evitando que o cardiologista dê um laudo incompatível com aquelas medidas que são feitas automaticamente pelo sistema isso aumenta bastante a segurança a gente tem também um sistema de teleconsultoria e teleeducação em cardiologia e a gente costuma comentar isso que como estratégia de telesaúde o telediagnóstico acaba puxando outras modalidades de suporte clínico teleconsultoria teleeducação então muitas vezes as teleconsultorias são utilizadas para responder dúvidas em relação aos traçados do eletro em relação às condutas a condução dos casos simples ou mesmo dos casos mais críticos e muitas vezes nós baseamos os nossos objetos de teleeducação nas principais dificuldades que a gente observa seja na teleconsultoria ou mesmo na nosologia mais prevalente ou mais preocupante no telegiagnóstico então a gente tem uma biblioteca virtual que é acessada pelo nosso website um perfil também um canal no Youtube que já está com algumas centenas de milhares de acessos então é isso aí da rede acho que não é querendo fazer propaganda mas é dizer que na verdade a nossa história se confunde muito com a história do telediagnóstico no nosso estado e também um pouco no país então a oferta agora falar um pouquinho dessa menina dos nossos olhos que é a oferta nacional de telediagnóstico que é definida como esse processo inovador para a que é um pouco de telediagnóstico eu estava falando do conceito da oferta nacional de telediagnóstico um processo inovador para se realizar de forma organizada exames de telediagnóstico em nível nacional com escala e portanto com custo mais baixo mas não se abrindo mão da qualidade e a oferta nacional é parte do integrante do programa Telesaúde Brasil Redes que nós conhecemos bastante bem então como é que funciona a oferta nacional de telediagnóstico nós temos a oferta ela utiliza uma plataforma que é chamada plataforma nacional de telediagnóstico foi elaborada em parceria com o LAIS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte então essa plataforma ela interage com os sistemas de telediagnóstico nos núcleos especialistas que vão receber os exames encaminhados pelos estabelecimentos de saúde nos estados que aderirem a oferta nacional de telediagnóstico e aí de encontro com a nossa experiência experiência de vocês com coordenadores dos núcleos estaduais a participação dos estados dos núcleos é fundamental para o sucesso da oferta a gente acho que não fosse pelos núcleos estaduais nada daria certo na oferta nacional de telediagnóstico desde a seleção dos municípios a conscientização dos gestores dos profissionais de saúde e todo esse trabalho de implantação de monitoramento de acompanhamento eu acho que tem sido uma experiência muito 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 legal para a gente e surpreendente essa interação muito enriquecedora essa interação nossa com o núcleo especialista com os núcleos de telesaúde dos vários estados agora já já parte da oferta então na verdade o ministério definiu inicialmente quatro núcleos especialistas que são aqueles núcleos que fazem responsáveis pela realização desses exames de telediagnóstico dos laudos em escala então nós aqui de Minas Gerais ficamos responsáveis pelo eletrocardiograma Goiás pela retinografia Rio Grande do Sul pela espirometria e Santa Catarina pela dermatologia aqui a gente está com os estados aqui que já estão já aderiram já estão mandando exames dentro da oferta Acre, Bahia o Ceará Mato Grosso e agora mais recentemente Roraima tem alguns municípios de Minas Gerais que também estão encaminhando os elétrons pela oferta e o que é feito é que esses exames eles são enviados para o núcleo especialista naturalmente com a classificação de prioridade de modo que aquela pilha de exames tem sempre no topo os exames de urgência que eles passam na frente dos demais independente de onde de que estado ele vem isso é muito importante para que a gente possa garantir que aquele exame é solicitado com urgência que ele seja respondido no tempo mais curto possível e daí a gente distribui esses laudos para os cardiologistas que estão de plantão que fazem o laudo e devolvem o devolvem em instantes em poucos minutos para o núcleo especialista de modo que a gente desenvolve o tempo tem vários atores aí com várias responsabilidades no início do projeto a gente tentou definir existe uma divisão mas existe uma grande superposição e muitas responsabilidades vão surgindo ao longo dessa caminhada então o ministério é o grande coordenador e articulador do projeto é quem financia e também monitora o funcionamento da oferta as secretarias estaduais tem um papel no sentido de definir os municípios que participam de fazer articulação com as secretarias municipais de saúde claro que em vários estados os núcleos de telesaúde estão ligados estão dentro da secretaria do estado da saúde o que facilita muito as coisas mas isso não é o caso do Brasil inteiro e também participa ali no planejamento da implantação e no monitoramento do funcionamento da oferta as secretarias municipais de saúde vão definir as unidades em que vão ser implantados os pontos de telediagnóstico são importantes na implantação e tem a responsabilidade de manterem os equipamentos funcionantes conectados à internet e a equipe cadastrada e treinada para utilizar o sistema de telediagnóstico os estabelecimentos de saúde ali é o ponto é a ponta propriamente dita que realiza os exames que entrega os resultados para os pacientes que mantém também a atualização dos cadastros dos profissionais isso é sempre um desafio porque a gente sabe que existe uma grande rotatividade dos profissionais de saúde nas várias unidades do país e claro o zelo pelos equipamentos que é fundamental os núcleos estaduais como a gente comentou são acho que os atores mais importantes nesse processo que participam ativamente da implantação do treinamento do cadastro da garantia da atualização desses dados e do monitoramento e do suporte técnico para os municípios então a ideia desde o início é que a gente dê aquele empurrãozinho inicial mas que em muito pouco tempo os núcleos tenham condição de conduzir todo esse monitoramento e essa parte de suporte de forma mais autônoma e finalmente o núcleo especialista que na verdade tem uma participação também um pouco transversal no estudo a gente não participa da definição do estado do município nada disso mas a gente participa muito da implantação a gente tem que ter uma estrutura que consiga atender de forma suficiente com qualidade a demanda temos que manter auditorias clínicas frequentes para garantir a qualidade dos laudes e dar esse suporte porque diferentemente das outras modalidades de telediagnóstico o teleeletrocardiograma cursa com exames de urgência então a gente provê essa teleconsultoria online o comunicado por meio dos alertas clínicos e o suporte online do cardiologista para discutir dúvidas e orientar os profissionais de saúde dentro da necessidade de cada unidade de saúde falar um pouquinho dos indicadores desde o início da nossa história a gente tem muito com indicadores acho que é uma coisa que a gente tem procurado trazer aqui também para a oferta nacional de telediagnóstico então esse aqui é o painel que a gente tem de produção do mês aqui do nosso núcleo em termos de laudos foram 43 mil laudos no mês de outubro então até hoje nós fizemos vamos completar dentro de alguns meses a marca de 4 milhões de laudos desde o início do centro da implantação elétrica em 2005 e 2006 aqui a produção da oferta então a gente a produção acumulada vocês veem como é que na medida que os estados vão aderindo como que a produção os municípios vão implantando como que a produção vai aumentando em escala mais rápida hoje a gente está quase chegando a 30 mil laudos já feitos nos vários estados quer dizer provavelmente com a produção de outubro que não está incluída aqui a gente deve ultrapassar esses 30 mil esses 30 mil laudos aqui são os quatro estados até setembro então a gente teve aí mais recentemente setembro outubro a entrada do Ceará e a entrada de Roraima como os dois irmãos caçulas da oferta e aí vocês veem a produção no último mês a gente está comparando sempre com a produção do mês correspondente no ano anterior e com comparando esse dado com a produção acumulada até o momento e agora finalmente os dados da nossa querida Bahia vocês veem que a gente acompanha uma ascensão progressiva dos números ultrapassando a marca de 2 mil laudos por mês mais recentemente e aqui embaixo nessa barra verde mais clara a gente vê um indicador interessante que é a média de elétrons por município ativo é interessante porque isso aqui a gente tem uma experiência nossa de muitos anos aqui em Minas Gerais a gente tem muitos municípios muito pequenos mas a média nossa é de 50 55 elétrons por mês quase todos os estados da oferta estão batendo em pelo menos 100% a nossa produção por ponto aqui em Minas Gerais então a Bahia já ultrapassou desde o inicio essa marca da média de 100 elétrons mensais por ponto acho que os outros estados estão com uma experiência muito semelhante nesse sentido aqui a gente abriu também para o número de exames número total por municípios que estão mantendo o tele elétron que tem municípios que produzem bastante Vitória da Conquista tem muita relação com o tamanho também Rosana e Juliana e com o número de pontos e a gente colocou ao lado aquela questão das solicitações de urgência então sempre no momento que a ponta está fazendo o exame cadastrando o paciente para fazer já progredir para coleta para capturar o traçado o profissional que está fazendo o eletro ele classifica aquela solicitação como a solicitação eletiva de urgência ou uma categoria prioritária e a gente acompanha um indicador importante claro o exame que chega para a gente com a solicitação de urgência como eu já comentei ele vai para o topo da fila ele passa na frente dos outros na Bahia a gente sabe que a gente tem várias unidades vários pontos que estão em unidades hospitalares UPAs o que acaba aumentando um pouco o percentual de exames solicitados como urgência como vocês podem ver nessas tabelas aqui um perfil da produção da Bahia foram até 14 mil laudos agora feitos até incluindo agora já o mês de outubro e a maior parte desses laudos tem sido desses exames tem sido de pacientes de sexo feminino acho que a gente já sabe que as mulheres estão dominando o mundo mesmo com muito mérito a idade de meia idade 50 anos e entre as principais comorbidades como a gente já esperava hipertensão arterial é muito frequente 40% das solicitações tem alguma relação com hipertensão arterial os pacientes tem hipertensão arterial em torno de 10% de prevalência de diabetes 6% de tabagismo e aquela brincadeira que a gente faz no software a gente pergunta sobre vários fatores de risco e um deles é a obesidade então o solicitante ele tem tanto a opção de marcar o paciente como sendo obeso então ali a gente encontra e essa marcação era opcional ele pode não preencher se o exemplo for de urgência então 2,5% dos casos em que existe informação da obesidade e o paciente é informado como sendo obeso agora existe o campo para que se entre com a altura e peso do paciente então o que a gente faz a gente calcula pelo sistema o IMC e aí em torno de provavelmente a avaliação que as pessoas estão fazendo da obesidade ela está hipoestimando um pouco o que o IMC mostra então de 30% dos casos em que existe disponibilidade do dado de peso e altura a gente tem identificado a obesidade ao IMC o que mostra que acho que essas medidas de estilo de vida podem ser muito importantes e melhor abordadas isso aqui é só uma informação superficial do exame de telediagnósticos mostra para a gente que é um caminho a ser seguido na atenção básica finalmente o número de alertas clínicos como a gente comentou os alertas clínicos são aqueles casos de urgência que foi caracterizada pelo traçado do eletrocardiograma independente da licitação então pode ser um indivíduo que está lá na unidade de saúde sem sintomas para fazer um elétrico risco cirúrgico mas se ele chega e o cardiólogo se identifica ele está com a frequência cardíaca muito baixa a frequência cardíaca muito alta ou está com traçado o sexo de infarto que são as principais condições de emergência cardiológica é feita então uma sinalização pelo sistema e é feito o contato telefônico de quem faz o monitoramento no nosso núcleo com a ponta para exatamente informar a ponta quem está solicitando daquele resultado crítico claro que se o resultado crítico foi encaminhado num contexto de uma UPA um paciente com dor torácica eles já estão sabendo já viram traçar já sabem que o paciente está infartando do laudo ali muitas vezes ele vai mais apoiar ou esclarecer alguma dúvida mas existem casos em que o exame foi encaminhado como eletivo e na verdade a identificação da urgência era nesse caso importantíssimo porque muda absolutamente a condução do caso inclusive em muitos casos chega a salvar a vida do paciente então aqui eu tabulei a partir a gente tem esses dados a partir de dezembro o número de urgências comunicadas no estado da Bahia e a gente percebe que isso aqui obviamente acompanha aquela tendência de aumento da produção que a gente viu antes então agora parece que está mais ou menos estável entre 20 a 30 mil comunicações por mês o que é uma coisa relativamente significativa quer dizer tem uma média de mais de um caso por dia de paciente com alguma emergência cardiológica na Bahia que está sendo comunicada para ponto o que mostra acho que a importância o quanto que a oferta de benefício para as unidades em que ela está sendo implantada e finalmente falar um pouquinho dos nossos indicadores no centro a gente tem uma média de 3 casos por dia subiu um pouquinho está perto de 4 mas vocês viram que só na Bahia a gente está tendo de um caso por dia pelo menos a gente tem esse dado de redução de encaminhamentos desde o início esses são os indicadores que a gente que a gente avalia pela facilidade mesmo é mais fácil da gente calcular o custo do transporte foram feitos estudos aqui em Minas Gerais há muitos anos atrás e a gente vem atualizando isso calculando o custo para se transportar os pacientes aqui no estado muitas vezes eles têm que o município tem que colocar um indivíduo num carro numa ambulância levar até outro município para que ele possa ter então a sua demanda atendida no caso nesse caso específico um exame de eletrocardiograma então a gente calcula muito com base nisso e ao final das nossas custos ao final das nossas atividades a gente também estima quer dizer se aquela aí no caso das teleconsultorias a gente tem uma enquete ao final das teleconsultorias em que a gente pergunta para o solicitante se aquela teleconsultoria remunera o encaminhamento a satisfação a gente tem em torno de 90% dos usuários satisfeitos na oferta a gente fez uma avaliação recente com Mato Grosso Bahia e Acre a gente ficou muito feliz porque a gente bateu a marca de 95% de satisfação que trouxe para a gente muita alegria mas claro a gente não pode relaxar tem que continuar trabalhando duro para garantir a qualidade garantir e continuar deixando todos nós felizes em relação a isso e com tais de utilização bastante altas isso aqui é uma coisa que a gente gosta de ressaltar porque diferentemente da nossa experiência com teleconsultoria que a gente tem utilização baixa nem sempre os profissionais gostam de se sentem confortáveis para pedir ajuda no telediagnóstico onde ele é implantado geralmente ele dá certo ele traz benefícios profissionais aderem e como eu comentei ele acaba puxando as outras modalidades as outras ações em telesaúde teleeducação e teleconsultoria então a gente tem tido inclusive na oferta taxa de utilização que superam os 90% a taxa de utilização a gente define como o número de municípios que enviaram exames naquele mês a unidade de tempo é o mês sobre o número de municípios que poderiam ter enviado que são aqueles em que o serviço já foi implantado então se a taxa é de 90% significa que 9 em cada 10 municípios já implantados enviaram o exame durante aquele mês e aí a gente não fica satisfeito com esse 90% a gente vai atrás do 10% que aqueles 10% não enviaram e aí por várias razões que acho que aí vocês como coordenadores dos lucros já sabem já conhecem tanto quanto a gente e finalmente nesse momento que a gente está passando do país de crise dificuldade financeira eu acho que a telesaúde é um oásis para os gestores porque mostra que é possível otimizar o gasto em saúde então esse é um cálculo que a gente fez só com base na economia em transporte então naturalmente é uma estimativa muito conservadora da economia então até agora 2018 foram investidos em torno de 50 milhões de reais em tudo pesquisa serviço aqui no centro de telesaúde e economia com encaminhamento considerando toda a nossa produção foi dessa ordem de 225 milhões de reais o que dá uma taxa de retorno de investimento de 5.4 para 1 então é uma coisa que é muito legal para a gente mostrar para o gestor e tentar convencer da importância de trazer a telesaúde mais perto da ponta finalmente aqui é um slide que o Renato que o nosso coordenador da área econômica preparou a gente já mostrou isso aqui naquele outro encontro em Salvador uma estimativa de situações teóricas suponhamos que o município X tem uma distância de encaminhamento dos seus pacientes de 120 quilômetros os veículos consumam em torno de 8 quilômetros por litro de combustível o combustível custa 5 reais por litro transporte cada ida transporte 3 pacientes por viagem e o município faça 50 eletrocardiogramas por mês então aqui a gente tem um gasto por paciente de em torno de 25 reais para cada eletrocardiograma que é feito tendo que transportar o indivíduo por essa distância de 120 quilômetros a média de 50 eletrocardiogramas que é mais ou menos o que eu falei que a gente faz aqui em Minas Gerais se a gente for considerar então considerando essa estimativa de 50 eletrocardiogramas por mês isso daria em torno de mil reais de economia somente de combustível por mês agora na Bahia que a gente tem o dobro mais ou menos 100 pacientes 100 exames feitos ali por mês essa economia aumenta bastante para a ordem de próximo de 2.500 reais então de 2.500 reais por mês então considerando que o investimento de um eletrocardiógrafo que é um digital que é requisito para se aderir a oferta em telecardiologia você consegue retornar esse investimento aqui pagar ele em bastante em relativamente pouco tempo 3 a 6 meses dependendo do número de elétrons que o Unicípio faz por mês então é um dado que a gente tem tentado mostrar para os gestores aqui em Minas Gerais o Valdelipe está fazendo um trabalho super legal lá no Mato Grosso também né o Valdelipe com esses cálculos e lá em Sorriso a gente ficou super feliz de ver os indicadores econômicos aparecendo aí é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que nesse momento de crise de transição de mudanças acho que a gente tem que mostrar que de fato a telesaúde traz economia otimiza o investimento o investimento em saúde a gente deve aí possivelmente nas próximas semanas voltar a nos reunir com todos os coordenadores dos núcleos estaduais o Ministério fez uma encomenda para a gente um estudo aí econômico mais aprofundado da questão da oferta eles querem na verdade se preparar para nessa mudança de gestão eles conseguirem garantir a subsistência da oferta nacional de teledinho norte então a gente conta com todos vocês todos nós juntos para trabalharmos e tentarmos preparar bem esse dossiê para o Ministério então para finalizar aquela slide que faz uma analogia um pouquinho um pouquinho grosseira mas muito interessante que a telesaúde é como se fosse uma caixa de ferramentas a gente tem uma série de ferramentas telediagnóstico teleconsultoria teleeducação que se prestam para uma série que podem se bem utilizados acho que podem nos ajudar na garantia dos princípios fundamentais ali do SUS de equidade integralidade acesso e universalidade bom é isso obrigado Daniel foi excelente aqui a explanação agradecemos e também queremos agradecer a presença aqui de Conceição que está aqui conosco o coordenador do Núcleo de Telesaúde do Mato Grosso e foi muito importante a sua fala Daniel principalmente porque você nos trouxe uma excelente notícia acredito que os gestores municipais estarão muito contentes por conta do laudo agora poder ser vai ser viabilizado sete dias por semana 24 horas então isso é um avanço enorme além de tudo também exatamente gostaria de dizer que está registrado que nós essa semana estamos exatamente completando o ano que nós implantamos o telediagnóstico que nós estivemos lá em Vitória da Conquista estivemos no município de Dom Basílio o que que vai nessa coordenadora da atenção básica está aqui lá no município então assim há um ano estivemos lá e fizemos a implantação no telediagnóstico que é muito gratificante e saber e ver que desse um ano para cá já são cinco estados e seis contando com Minas que utilizam essa oferta então houve um avanço gigantesco e a gente espera que para o próximo ano esse avanço seja na mesma proporção ou até maior mas de antemão já agradeço pela excelente explanação e se alguém tiver alguma dúvida pode colocar aqui algum participante algum profissional que queira tirar alguma dúvida com o Daniel a gente vai abrir para as perguntas agora considerando que o tempo dele está um pouquinho reduzido por conta de outro compromisso que ele tem lá agora em Belo Horizonte então se alguém tiver alguma pergunta poderia colocar aqui no bate-papo ou Rosana quer fazer alguma Rosana também está aqui ou Conceição alguém queira fazer alguma fala fique à vontade gostaria então só mesmo de agradecer Daniel e a todos aí da Universidade de Minas Gerais toda a parceria que tem nos dado e que tem possibilitado a expansão do telediagnóstico aqui na Bahia não na proporção que a gente queria mas que foi possível nesse ano de 2018 então agradecer sempre a sua a parceria de estar atendendo sempre os nossos convites tanto presencial para estar conosco no momento que a gente fez em setembro como nessa oportunidade aqui e a sua fala sempre é bem gratificante e é sempre fortalece nos dá ânimo para caminhar e expandir cada vez mais essa oferta aqui na Bahia é isso boa tarde a todos gostaria também de registrar aqui o nosso agradecimento e dizer que o Núcleo Telesaúde de Minas Gerais tem sido fundamental para que a gente pudesse ter alavancado o telediagnóstico aqui no nosso estado acredito que nos demais estados também e dizer da credibilidade da seriedade e da parceria que o Núcleo Telesaúde de Minas Gerais tem nos oferecido então assim os municípios os gestores municipais estão muito satisfeitos com o serviço agora a gente está tendo um crescimento mais acelerado a gente acredita que num curto espaço de tempo a gente possa cobrir todo o estado com oferta do telediagnóstico e eletrocardiograma e o Núcleo Telesaúde de Minas Gerais tem sido fundamental para que isso aconteça e com muita qualidade então nossos sinceros agradecimentos pronto mais alguém deseja fazer algum agradecimento alguma pergunta Daniel fique à vontade aí rapidamente uma palavra de agradecimento a vocês Conceição Mônica Rosana Juliana Valdelírio na verdade nada disso teria dado certo se não fosse por vocês o empenho de vocês o comprometimento com esse projeto então assim fica muito fácil muito prazeroso para a gente mergulhar de cabeça de coração aberto nisso porque assim poder testemunhar o comprometimento de vocês a paixão de vocês pelo que vocês fazem é muito inspirador para a gente também então a gente sente uma responsabilidade adicional meio de família como de irmão então acho que eu considero hoje esse grupo nosso da oferta nacional como um grupo de uma família nós somos todos irmãos e aí somos uns pelos outros e uns ajudando os outros então acho que é o que eu sinto e é o que eu queria mais uma vez deixar transparecer a vocês e agradecer mesmo do fundo do coração que vocês têm feito para a gente a telesaúde de fato valer a pena então aí muito obrigado e um último comentário a respeito dessa questão eu não aguentei e tive que falar um pouco da questão do 24x7 mas assim é pedir só um pouquinho de cautela em relação a questão dessa divulgação porque a gente ainda está começando a conversar com o ministério porque na verdade todo o projeto ele havia financiado os elétrons em horário comercial e assim a gente está tendo que pagar um plantonista à noite final de semana um apoio técnico de TI alguém para o apoio fazer os contatos nos casos de alertas clínicas então naturalmente o laudo do final de semana e à noite ele é bem mais caro do que o laudo e ainda tem até a consultoria que a gente tem que fazer por conta das urgências que felizmente não são tantas assim mas que são fundamentais então conversando com o ministério e é uma coisa que a gente acho que vocês estão vários já sabiam a gente já tinha cochichado isso nas nossas conversas anteriores mas a gente ainda não está divulgando abertamente porque a gente ainda está conversando com o ministro até para saber como que vai ficar essa questão se a gente vai conseguir talvez mudar um pouquinho a meta dentro do convênio da oferta talvez assim de unir um pouco a meta em função dos exames à noite final de semana mas assim é uma coisa que não tem volta isso é uma coisa que o Tom costuma falar muito com o coordenador da rede que assim a gente abre os serviços a gente não fecha e então a gente abriu custou conseguir abrir 24x7 então agora se Deus quiser 24x7 para sempre e a gente conta com o apoio de vocês eu acho que o sucesso disso depende muito da participação da contribuição e desse empenho dessa energia dessa inspiração que cada um de vocês tem colocado nesse projeto queria só sinalizar que no encontro que nós tivemos hoje de manhã com municípios com a oferta do telediagnóstico implantado alguns coordenadores do município sinalizaram e fizeram essa pergunta se já estava funcionando 24 horas 7 dias na semana então eu disse assim de forma muito que a gente estava aguardando sinalizar no site da universidade essa divulgação então foi isso por enquanto é isso então para a gente ter cautela mesmo nessa divulgação ok? sim mas assim a gente não tem dúvida que isso aí é uma coisa irreversiva já está acontecendo na verdade e assim na verdade a gente teve um alívio muito grande quando nós começamos a funcionar 24 por 7 porque nós sempre recebemos laudos traçados em horário fora do nosso horário comercial e aí quando isso acontecia a gente ficava com o traçado lá parado o exame parado e aí só no dia de manhã cedo é que isso aí às vezes acontecia assim a gente vê o cara teve um infarto mas o exame foi encaminado Daniel acho que seu fone desligou a 10 da manhã acho que teve uma interrupção no seu áudio está me ouvindo? a gente acha que falhou um pouquinho falhou mas pode pode encerrar mas na prática a gente tem feito os laudos e tem recebido a gente sabe que até a questão do próprio fuso horário também no Acre por exemplo pode acontecer das unidades mandarem exames depois do nosso horário então a gente está os exames chegam e eles são laudados se eles chegarem a gente vai laudar a gente está só que essa preocupação da divulgação nesse momento por algum receio de sem antes ter pactuado muito bem isso com o Ministério e depois a gente ter algum problema que possa ameaçar o futuro da oferta nacional isso é o que a gente menos quer a gente está colocando tanto amor nisso que a gente quer que isso dê certo e continue dando certo para o bem de todos mas muito obrigado Daniel só sinalizar que só é mecânico então a gente agradece aqui a sua participação você fica à vontade aí como você tem um compromisso nós vamos a equipe do Núcleo do Telesaúde agradece aqui a sua participação e todo esse resultado esse trabalho fantástico que tem sido feito tanto por Minas quanto pelos outros estados e é isso você já se despediu quer fazer mais uma despedida não, eu vou fazer o seguinte eu quero tanto participar eu vou continuar aqui eu vou só desligar minha webcam porque pode ser que se alguém me chamar eu devo ter que sair e aí eu já faço a minha despedida verbal e visual vou desligar minha webcam mas eu estou participando aqui em algum momento assim que eu sair eu mando uma mensagezinha pessoal infelizmente tive que sair mas eu vou procurar ficar o máximo que eu puder aqui com vocês tá ótimo então agradeço obrigado mais uma vez Juliana pela oportunidade obrigado a você então pessoal dando continuidade aqui vamos ouvir um pouquinho agora a Mônica lá da condenadora do telesaúde do Acre Mônica eu vou colocar você aqui como apresentadora aí você pode passar a apresentação pode passar o slide aí que já está o seu está logo em seguida só passei para a gente checar mais uma mais um não tá passando acho que tá passando o contrário mais um pouquinho pode passar para frente não acho que tá voltando só um minutinho então tem que poder encarregar delas não não mas a da Mônica tem que ser é isso aqui tá seguida Mônica pronto pode pode iniciar Boa tarde a todos muito obrigada pelo convite estou feliz de estar participando novamente dessa equipe maravilhosa aí e nós temos uma experiência fantástica para contar assim como todos vocês bom o Acre foi o primeiro a ter o serviço de televiagnóstico implantado nós fomos o piloto essa proposta surgiu em maio de 2017 com a visita da equipe do Ministério da Saúde aqui no nosso núcleo então por ocasião de uma reunião com o nosso secretário a equipe presente apresentou essa proposta e perguntou se nós tínhamos interesse então assim para nós foi uma foi fantástico nós aceitamos de imediato logo em seguida no meio de agosto nós fomos convidados para uma reunião no Ministério da Saúde lá em Brasília e os dois núcleos especialistas fizeram presente Minas Gerais com a oferta de TLCG e Goiás com a oferta de retinografia infelizmente a gente não pôde ainda aderir a oferta de retinografia por falta de equipamentos no estado em 17 e 18 de agosto nós fomos até o núcleo de Minas Gerais para fazer o treinamento fomos super bem recebidos equipe maravilhosa e até hoje nos dá suporte integralmente bom nós a princípio tivemos que selecionar alguns municípios hoje nós estamos com cinco municípios com o telediagnóstico implantado então a gente está praticamente em todo o estado porque esses municípios representam os maiores municípios e atendem também alguns municípios vizinhos isso foi importante para a implantação quando a gente foi selecionar nós tivemos que ver primeiro quem possuía o eletrocardiógrafo que não era utilizado por falta de estrutura por falta de profissional para laudar enfim depois verificamos quais eram os municípios com maior população que poderia atender o número maior de pacientes e por fim nós verificamos como é que estava a demanda desses exames no nosso sistema de regulação então a partir daí nós selecionamos aqueles municípios que poderiam estar iniciando o serviço o que nós tínhamos então no nosso estado nós vimos que existia uma grande demanda reprimida de consulta para especialista na cardiologia filas imensas com agendamento para vários meses até anos nós tínhamos exames de eletrocardiograma que estava sendo realizado com um tempo muito longo de 15 dias era de 3 a 5 dias para conseguir agendar o exame então para a realização do exame fazer o traçado e mais 10 dias para o especialista emitir o laudo isso era um tempo muito prolongado principalmente para quem vinha do interior do estado que vinha através de tratamento fora de domicílio com pagamento de passagem aérea ou terrestre e tinha que ficar 15 dias aguardando para pegar um resultado de um exame até levar na consulta com o especialista muitas vezes o paciente não tinha recurso para se manter na capital todo esse tempo nós observamos também que nos municípios do estado de 22 municípios que nós temos o interior só possuía eletrocardiógrafos em duas unidades hospitalares que era o hospital do Poçan São Gomes em Caralacá e o hospital do Juruá no município de Cruzeiro do Sul entretanto esses dois municípios só atendiam pacientes de urgência e emergência ou internados a maioria da população estava desassistida e aí a gente observou outra situação que também é muito importante para nós que é a questão do alto custo para transporte de pacientes nove municípios nossos aqui do Acre o paciente só consegue se deslocar através de aeronaves sejam pequenas na grande maioria ou um avião de neve e forte que é o da Gol para o município de Cruzeiro do Sul então isso gera um custo muito alto para o estado o que nós temos aí de fragilidades que ainda não conseguimos resolver a questão da conectividade então a nossa internet é intermitente em alguns dias a gente fica sem conexão e também de baixa qualidade é um problema enfrentado inclusive aqui na capital temos também a falta de suporte de TI nos municípios a maioria deles não tem profissional que consiga dar um suporte no caso de ter um problema com o equipamento às vezes no próprio computador fazer um backup alguma coisa e também a limitação do acesso remoto que alguns gestores nos proibiram de acessar remotamente os computadores existe esse problema ainda que a gente enfrenta além disso nós temos a precarização do contrato de técnicos que foram treinados para realizar o exame de ECG agora recentemente com essa mudança de governo nós estamos perdendo profissionais vamos ter que treinar outros para substituí-los isso é um gasto para a gestão e também uma descontinuidade do serviço para os pacientes além de que a maioria dos municípios ainda não conseguiu adquirir o seu equipamento muitos gestores já sinalizaram com a necessidade e o interesse de implantar o telediagnóstico mas os processos visitatórios são muito demorados então nenhum conseguiu ainda concluir a compra dos equipamentos e o que que nós temos que nós vemos como potencialidade para o serviço os cinco municípios que estão hoje com o serviço de telediagnóstico implantado representam quase 70% da população do estado então o acesso foi facilitado os pacientes que tem alteração nesses elétrons eles tem prioridade para o tratamento fora de domicílio tanto na questão do transporte quanto no atendimento especializado isso também foi uma potencialidade que nos ajudou abriu as portas dos serviços para os pacientes que já tem um exame na mão apontando alterações os médicos da atenção básica hoje tem a possibilidade de discutir com o especialista do núcleo de Minas Gerais através de teleconsultorias síncronas ou com o nosso núcleo através de teleconsultorias assíncronas a situação do paciente que foi detectado por ocasião do exame então isso também tem fortalecido eles a gente sentou e fez algumas reuniões com esses médicos eles se sentem mais seguros e estão gostando muito da proposta que está funcionando atualmente com o telediagnóstico o que nós temos de desafios então nós precisamos ampliar mais ainda porque hoje os quatro municípios que estão isolados geograficamente são Porto Valpo Marichal Tamaturgo Jordão e Santa Rosa eles só possuem acesso até o centro de especialidade que é a capital e um menor na regional do Juruá por via aérea então isso encarece muito para a gestão precisamos também adquirir outros equipamentos para ampliar o serviço de telediagnóstico no caso da retinografia espirometria e dermatologia nós temos uma carência muito grande de profissionais especialistas no nosso estado com exceção da capital e desse município de regional que é Cruzeiro do Sul nenhum outro município do estado possui especialista então isso demanda uma fila grande na nossa especialidade da capital e um alto custo para o transporte desses pacientes nós também precisamos fortalecer a questão dessa discussão com gestores e sensibilizá-los para manter nesses serviços essenciais apenas os profissionais que fazem parte do quadro efetivo hoje a gente sabe que a carência de profissional ainda é grande e essa precarização prejudica porque em algum momento o serviço é interrompido com relação a nossa produtividade nós que fomos os primeiros a começar nós começamos em setembro de 2017 já temos mais de 8 mil exames realizados isso para nós é uma quantidade muito boa muito importante porque esses pacientes conseguiram sair dessa fila de encaminhamento para fora de domicílio e outros que tinham necessidade de atendimento urgente foram atendidos inclusive a gente teve paciente que realizou a colocação de marca passo em 8 dias uma coisa que é raríssima de acontecer no serviço o paciente fica até meses aguardando pelo atendimento então os 5 municípios onde nós já temos o serviço implantado a capital que é o Rio Branco tem a maior produtividade o Taralacá que é o terceiro município o quarto município Cruzeiro do Sul é o segundo Sena Madureira o terceiro e Chapuri é um município pequeno mas é um município que permite o acesso de mais quatro municípios que fazem parte de uma regional de saúde quando a gente faz uma avaliação de custos para o transporte desse paciente a gente observa a importância desse serviço Chapuri é um município que é 188 189 km de distância da capital mas um paciente custa para a gestão municipal 102 reais cada um dele que vem para a capital ficou combinado ficou pactuado na comissão intergestora do Partite que os municípios de acesso terrestre o transporte sanitário desses pacientes seria de responsabilidade do município e o transporte aéreo seria de responsabilidade estadual por conta do altíssimo custo que nós temos aqui no estado então o município de Chapuri nesse período de 13 meses ele realizou 1.011 exames numa economia de 103.122 reais isso para um gestor de um município pequeno como é lá cerca de 19 mil habitantes é um valor muito importante Sena Madureira é um município mais próximo cerca de 50 e poucos quilômetros mas a diferença é que aqui ele tem um veículo próprio do município ele não paga aluguel então o custo diminui mesmo assim ele teve uma implantação já mais recente ainda não completou um ano e ele já conseguiu realizar 704 exames numa redução de custo de 22.147 reais aqui ele está comprando mais que 5 4 mais que 4 eletrocardiólogos se ele fosse utilizar esse recurso para a aquisição desse equipamento Tarauacá é um município que tem uma distância de 420 quilômetros da capital entretanto a regional de referência é o município de cruzeiro do sul que fica a 200 quilômetros cada paciente que é transportado até lá custa 150 reais o combustível lá é muito caro para ter ideia o combustível na capital hoje está no custo de 5 reais e 29 centavos a gasolina é muito alto então o gestor sabe o quanto que isso impacta no orçamento municipal foram realizados 1025 exames numa economia de 153.750 reais em 13 meses então a gente observa que realmente o serviço tem gerado uma economia grande para o nosso estado nós fizemos uma avaliação um levantamento prévio antes da implantação verificamos que os custos de um exame de eletrocardiograma na rede particular varia de 80 a 130 reais se o paciente fosse pagar o município de Rio Branco que tem o serviço aqui na própria capital ele não tem custo de transporte mas em compensação ele retirou 4.616 pacientes da fila do hospital de clínicas que é a nossa especialidade então com isso esse hospital teve condições esse centro especializado teve condições de atender melhor os pacientes que realmente tinham prioridade para o atendimento o centro especialista de Minas Gerais realizou uma pesquisa com os núcleos que foram que tiveram o serviço de telediagnóstico implantado e aí uma coisa muito interessante na avaliação dos gestores e profissionais que estão nos municípios e que realizam esses serviços que a gente observa aqui no Acre onde era realizado o eletrocardiograma antes da oferta nacional de telediagnóstico 45% desses pacientes do estado realizavam exame na rede privada então eles eram praticamente obrigados a custear o seu exame outros 27% eram encaminhados para tratamento fora de domicílio naquele custo que já mostrei anteriormente então esse custo impactava na gestão municipal para os transportes terrestres e na gestão estadual para os transportes aéreos e ainda temos uma pequena porção que não realizava porque não tinha como fazer e esses que relataram que realizavam o próprio município pelo SUS são justamente naqueles dois hospitais onde existiam o eletrocardiógrafo e aqui na capital mesmo sendo numa unidade de referência especializada o paciente demorava 15 dias para fazer esse exame quando se perguntou com relação às unidades a quantidade de unidades atendida pelo ponto de telediagnóstico foi bom para nós porque nós conseguimos visualizar que a maioria das nossas unidades estavam contempladas aqui municípios que tinham de 5 a 10 ou mais de 10 unidades isso possibilitou que 69% da população tivesse o serviço disponível para eletrocardiograma na avaliação dos gestores com relação da frequência aqui acho que sobrepôs frequência da utilização do tele eletrocardiograma agora ficou complicado tem muita sobrepona aqui o mapa bom mas a maioria usa todos os dias 62% dos municípios dos 5 municípios que estão com o serviço implantado faz o eletro todos os dias principalmente Rio Branco e Caralacá que são considerados municípios grandes isso é importante porque aumenta a oferta para a população e eles têm a facilidade de fazer inclusive em situações no mesmo dia quando você perguntou se o tempo era adequado para o recebimento dos laudos 90% dos profissionais e gestores inclusive médicos responderam que sim que o tempo era adequado então assim você tira de um serviço onde leva em média 15 dias para um outro que leva questão de horas ou minutos como a gente sabe no serviço de urgência a gente já recebeu laudos em 10 minutos 5 minutos isso é muito importante faz toda a diferença na avaliação quanto a utilidade desse serviço de telediagnóstico 100% muito útil então todos os gestores se mostraram satisfeitos com o serviço é uma coisa que a gente inclusive pretende ampliar por conta dessa importância e o benefício do serviço de telé eletrocardiograma também 100% deles disseram que é muito benéfico para a população com relação da satisfação a gente avaliou que na 81 estão muito satisfeitos e 19% satisfeitos mas ninguém disse que era indiferente ou que estava insatisfeito com o serviço quando a gente tentou verificar por que você não está muito satisfeito nós tivemos alguns relatos com relação à internet então houve problema na conectividade e aí a dificuldade de acessar o laudo para impressão então por conta disso que eles não estavam totalmente satisfeitos por fim esse é o nosso relato a gente é muito grato por ter esse serviço no nosso estado parabenizamos o núcleo de Minas Gerais pelo excelente atendimento a gente teve essa parceria e até hoje mantemos essa parceria muito estreita inclusive em horários fora de hora como a gente hoje está com três horas de diferença do Fuso Horário de Brasília e eles acabam nos atendendo mesmo fora do horário sempre nos ajudaram na questão inclusive de acesso remoto quando o computador deu problema quando o sistema falhou e a gente é muito grato inclusive estamos sempre começando para que a gente possa melhorar o nosso serviço e seguir o exemplo deles de excelência agradecemos também ao convite e ao Ministério da Saúde por essa brilhante ideia esperamos que todos os estados tenham possibilidade também de manter esse serviço funcionando porque realmente valeu a pena e aí tem um vídeo que eu gostaria que fosse divulgado se for possível bom Mônica nós agradecemos aqui pela excelente explanação só em referente ao ouvido infelizmente a gente não vai poder passar porque essa ferramenta ela não permite passar a vida a gente teria que fazer um compartilhamento de tela e poderia interferir na transmissão mas a gente pode deixar o link aqui que a gente também pode disponibilizar posteriormente no nosso site para os profissionais e divulgar e no nosso canal também no Facebook vamos dar continuidade aqui com o Valdemir eu só gostaria de fazer alguns destaques em relação a sua apresentação no que condiz relacionado a diferença de cenário tanto aqui da Bahia tá aí Mônica tá me ouvindo? pode deixar só a bica ligada a questão dos diferentes cenários com relação a dificuldade de deslocamento principalmente que alguns municípios são feitos de forma deslocamento aéreo a questão do interesse por parte dos gestores de implantar ofertas no município e também a questão do estudo de economicidade então eu faço esses destaques aí para posteriormente a gente fazer entrar aqui no debate então agora nós vamos dar continuidade aí com o Valdemir Valdemir eu vou habilitar você não sei se você já está habilitado aqui para só um minutinho sua apresentação está logo em seguida a da Mônica você consegue já passar aí pode ligar seu microfone o Valdemir Pronto, Valdelir, eu coloquei você aí como apresentador, você consegue já fazer a transição dos slides, tá bom? Valdelir, só habilita seu áudio. Bom, esse é o áudio que está funcionando e agora parece que não está funcionando. Testei novamente, atualiza a página se for preciso, a gente. Conecta e desconecta o áudio e tenta novamente. Não, ainda não te ouvimos. Podemos... A gente coloca a Rosana, tá ouvindo? É meu cortador maravilhoso, que está caindo a conexão. Tá ouvindo? Estão ouvindo o Valdelirio? Valdelirio, você está ouvindo? A gente não consegue te ouvir. Vamos passar para a apresentação de Rosana e depois a gente testa novamente o seu áudio. Pode ser? Ok, tá bom então. É só um minutinho então que a gente vai... Então, boa tarde mais uma vez a todos. Todos me ouvem? A apresentação, assim, vai ser bem breve. Assim, eu busquei fazer de uma forma bem prática, né? Para demonstrar como é que nós estamos implantando e expandindo a oferta do telediagnóstico aqui na Bahia. Então, eu quis fazer de uma forma bem prática para que ouvisse depois de vocês contribuições para que a gente possa qualificar a oferta aqui no Estado. Então, eu estou atuando no momento na gestão junto com a Erika e a Dayana Alves. Então, é uma gestão colegiada que a gente toca aqui o Telesaúde Bahia. Então, assim, chamando a atenção dos serviços que ofertamos. Então, nós temos a teleconsultoria e a teleeducação e o telediagnóstico nesse tripé. E contamos com a equipe de monitoras de campo para nos apoiar, então, no desenvolvimento e na divulgação dessas ofertas no território. Então, assim, chamar a atenção hoje de manhã nós fizemos um encontro com os municípios com oferta implantada. E algo que, assim, que foi bem pautado, assim, pelos municípios, a necessidade de se trabalhar em rede. Então, o Telesaúde está entrando em contato com os municípios para que essa rede se fortaleça no território. Então, a partir da atenção básica, ofertamos o telediagnóstico com ênfase no ECG para que essa rede se estabeleça com os serviços de especialidades e os hospitais. Então, no sentido mesmo de estar integrando a rede de atenção à saúde nos municípios. Então, o foco principal que nós temos atuado com os municípios é no reconhecimento precoce do acometimento cardíaco mesmo, que nós vamos ver depois no slide mais à frente, que a mortalidade por doenças relacionadas ao acometimento cardíaco são as mais prevalentes aqui no Estado. Então, focando também na questão da redução dos encaminhamentos de paciente e a possibilidade de comunicação entre os profissionais nos diversos pontos da rede de atenção. Então, qual é a linha de tempo do telediagnóstico aqui na Bahia? Nós estamos fazendo, nesse momento, um ano de implantação do telediagnóstico, da oferta. Então, foi iniciado justamente esse é o marco. Em novembro, nós começamos aqui, houve um lançamento da oferta nacional aqui no Estado, no município de Vitória da Conquista. Então, a partir de novembro, nós começamos a fase de implantação e, no ano de 2017, três municípios foram implantados. E, a partir agora de 2018, nós continuamos de uma forma, assim, bem lenta, mais lenta do que a gente esperava, porque nós, em novembro, foi feita uma nota técnica aqui do Estado em que os municípios foram contemplados para estar implantando a oferta aqui no Estado. Então, a gente esperava conseguir uma implantação maior do que foi o que é conseguido, mas é o que a gente, o que foi possível no momento. Então, assim, temos aqui a foto aqui dos dois momentos, o marco em 2017, com o primeiro registro do exame laudado lá em Vitória da Conquista e a implantação do telediagnóstico em nenhum dos nossos municípios, que está fazendo aqui um ano de implantação, que é o município de Dom Basílio. Aqui, como eu falei, a questão da nota técnica de 2017, então, nós tivemos três fases para poder implantar o serviço. Então, na primeira fase, foram identificados municípios que tinham os eletrocardiógrafos. Então, totalizando 43 municípios. Depois, na segunda fase, seriam aqueles que estariam participando da mancha da pobreza, com o foco de que a gente pudesse ofertar o telediagnóstico para aqueles municípios que tinham mais dificuldade mesmo na oferta do serviço diagnóstico. E depois, na terceira fase, seriam aqueles municípios que tinham aquisição de equipamentos via emenda parlamentar, totalizando 91 municípios. Destaco que o estado da Bahia tem 417 municípios. Então, o que a gente buscou a partir agora de 2018? Com a grande rotatividade de gestores, então, todos os municípios que fazem adesão hoje aqui na Bahia, eles têm que enviar aqui para o nosso núcleo um termo de responsabilidade, em que o secretário de saúde do município, ele assina, então, que ele está de acordo com a implantação da oferta do telediagnóstico, e ali nós elencamos algumas prioridades e algumas questões que esse gestor vai ter que estar cumprindo para que a oferta se dê no seu município. Então, hoje, para o município nós implantarmos a oferta, o município tem que estar contemplado em uma das fases do projeto, segundo a nota técnica. Ele tem que declarar o interesse da adesão, tem que possuir os aparelhos compatíveis com o sistema de laudo de Minas Gerais, tem que enviar para nós o termo de compromisso e enviar os dados para cadastro na plataforma nacional. Então, a gente ainda está, quem faz o cadastro ainda das informações dos municípios somos nós aqui no núcleo. Então, no momento também de adesão, nós pedimos para que o município encaminhe o fluxo de atendimento do usuário nos demais pontos da rede, na perspectiva que a gente não pode só ofertar o exame diagnóstico, mas a gente tem que garantir que esse usuário, ele possa ser atendido da melhor forma possível na rede de serviços. Então, ele precisa dispor de computador com acesso à internet, não diferente do caso do Acre, aqui na Bahia nós temos grandes dificuldades com a conectividade. E aí, assim, nós no momento, a gente não oferta a capacitação presencial. Então, toda a nossa implantação é feita à distância. Então, nós agendamos via uma web de treinamento com os profissionais envolvidos com oferta. Então, aqui nós do núcleo, junto com os profissionais nos municípios, nós fazemos um momento desse, uma web para poder estar explicando como é que se dá a oferta. E depois é feito um agendamento do cadastro da implantação do aparelho com o nosso TI, que é o Jairo Bispo, que nos apoia. Então, é o TI daqui do núcleo, junto com o TI do município e com o profissional capacitado no município para que possa fazer um exame e teste no momento em que o aparelho é instalado. Então, nós temos também, procuramos garantir a participação nas atividades de monitoramento no serviço, então, via web. Então, hoje, mensalmente, nós fazemos um monitoramento das informações que nos estão disponibilizadas, tanto pela plataforma como pelo Hospital de Minas Gerais, para que a gente possa estar qualificando o serviço nos municípios. Procuramos envolver os profissionais médicos da Estratégia Saúde da Família na oferta do telediagnóstico, na perspectiva de que o telediagnóstico é uma oferta para a qualificação da atenção básica, para que a gente não perca isso de vista. Então, após a instalação do município, no termo de responsabilidade, o gestor se compromete a utilizar o serviço de imediato e com regularidade. O que a gente vê é que os municípios têm uma grande dificuldade na manutenção desses aparelhos. Então, a gente implanta o serviço, mas, depois de alguns meses, os aparelhos começam a apresentar algum tipo de problema e os municípios não têm essa possibilidade de ter uma regularização na utilização do aparelho de uma forma imediata. Então, hoje, no nosso encontro pela manhã, foi um dos pedidos que alguns gestores municipais nos fizeram. Se o Estado teria como garantir uma manutenção, de alguma forma, desses aparelhos, para que o serviço não tivesse descontinuidade. Então, aqui nós temos o cenário, aqui na Bahia, como é que se dá. A grande maioria dos nossos pontos de telediagnóstico ainda estão em unidades de pronto-atendimento, em maternidades, e não muito nas unidades básicas. Então, agora, no ano de 2018, que nós temos enfatizado bem a necessidade de que a gente implante a oferta na Estratégia Saúde da Família, para que a gente possa garantir o diagnóstico precoce dos casos, e não só estar atendendo os casos de urgência ou emergência. Então, assim, uma vez... Como é que a gente, no contato com os municípios, a gente chama sempre a atenção que é algo que a Universidade de Minas Gerais nos aponta, que cerca de 90% dos problemas técnicos é devido ao mau posicionamento dos eletrodos. Então, a gente tem o cuidado de encaminhar para esses municípios, para os profissionais envolvidos com a oferta, o vídeo que é disponibilizado pela universidade, e também o material, no intuito de que a gente também é responsável pelas atividades de educação permanente. Também disponibilizamos os manuais do aparelho que o município possui e também o vídeo. Então, isso sempre antes da implantação da oferta, a gente está sempre buscando qualificar os profissionais que vão estar atuando. Contamos com suporte técnico, como eu falei, então nós temos um site com as informações do telediagnóstico, e contamos com TI em horário comercial para que possa dar o suporte aos municípios, no caso de alguma dificuldade na operacionalização do sistema, ou então alguma orientação técnica. Conhecendo alguns dados. Então, assim, aqui na Bahia, ou na série histórica de 2010 a 2015, nós vemos que na taxa de mortalidade prematura pelos quatro principais doenças crônicas não transmissíveis, então está a doença arterial coronariana, então, na série histórica nos cinco últimos anos. Então, a gente vê a necessidade da gente estar investindo no diagnóstico precoce e garantindo o atendimento desse usuário nos pontos da rede de atenção. Como o André também nos trouxe na apresentação dele, então, nós iniciamos em novembro de 2017 e estamos aqui no crescente, justamente ampliando para os municípios e também os municípios que estão aderindo à oferta e estão realizando mais exames de ECG. E, assim, algo que a gente monitora mensalmente é o percentual de casos de exames urgentes entre os totais dos exames realizados. Então, já quase finalizando, algo que a gente chama atenção aqui na nota técnica daqui da CESAV de 2017, então, nós temos nove macro-regiões aqui na Bahia e dessas sete foram contempladas com a oferta do telediagnóstico. Então, duas macro-regiões nossas, que é a Sudoeste e a Centro-Leste, elas tiveram a maior oferta do serviço para os seus municípios. E aí, como é que está o cenário do telediagnóstico hoje aqui na Bahia? Então, nós temos hoje 25 municípios implantados e sete em fase de implantação agora no mês de novembro. E a perspectiva para 2019, então, essa oferta do telediagnóstico, ela vai estar sendo discutida no grupo de trabalho em que a nossa diretoria de atenção básica, junto com parceiros como COSEMES e outros atores, estão discutindo como a gente conseguir realmente levar o acesso do exame do ECG aos locais mais longínquos aqui da Bahia. E assim, como perspectiva também, nós temos a possibilidade de ofertar o telediagnóstico em mais duas especialidades, como projeto piloto. Então, está ainda em discussão, nós estamos discutindo isso com o Ministério da Saúde e demais parceiros. E assim, é caminhar assim como as fragilidades que nós possuímos são as mesmas que os outros estados têm enfrentado, mas assim, com o trabalho de parceria, a gente acha que a gente consegue avançar e principalmente demonstrando o quanto essa oferta é potente, o quanto essa oferta faz a diferença nos municípios, o quanto essa oferta traz benefício para o usuário, que é isso que a gente, que é a nossa perspectiva. Então, nós também temos as atividades da teleeducação e desde setembro nós temos tido a preocupação de estar qualificando também esse profissional nas atividades desenvolvidas no telediagnóstico. Então, com, pelo menos mensalmente, com uma tele, uma web, com algum especialista falando de algum assunto que possa qualificar a nossa oferta. Então, já finalizando aqui, então agradecer a todos os parceiros, eu acho que essa troca é que faz com que a gente aprenda um com os outros, essa troca de experiência, e a gente possa estar fortalecendo o serviço que a gente oferta aqui no Estado. Então, agradecer muito a Minas Gerais, nós tivemos a possibilidade de conhecer os nossos parceiros, nossos parceiros mais novos de Roraima e agradecer a vocês, nossos encontros mensais, a gente está sempre junto e por contar sempre com a experiência de vocês. Então, muito obrigada mais uma vez. Bom, Rosana, nós aqui agradecemos aqui pela excelente explanação, a gente pôde conhecer um pouquinho mais do cenário aqui da Bahia, os municípios hoje implantados, o avanço ao longo desse um ano de comemoração, e de fato a gente espera que a gente possa contemplar mais municípios e até com outras ofertas de telediagnóstico. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aqui no bate-papo que após a explanação de Valdelírio, a gente abre para a discussão. Então, Valdelírio, vamos lá, abre seu áudio para deixar a gente ver se vai dar certo. Sim, deixa eu ver aqui. Pronto, coloquei você como apresentador agora, veja se abriu a opção aí para você habilitar. Pronto. Pronto. Fecha a webcam. Oi, Valdelírio, pode falar aí para ver se a gente está te ouvindo, você está me ouvindo? A gente não te ouve, eu já te coloquei como apresentador. A gente testou o microfone antes, mas acontece os imprevistos. Não, na verdade, você que tem que habilitar aí o microfone do lado da palavrinha RNP, no canto superior esquerdo, você clica aí para configurar. Você já está, você está com acesso Valdelírio, Telesaúde MT, não é isso? Seu acesso? Não. Qual que é o seu? É isso mesmo. Foi agora? Ah, pronto, agora foi. É, ele estava habilitado, mas tecnologia, eu acho que foi uma queda de energia aqui, alguma coisa assim. Bom, então, boa tarde a todos. Eu vou voltar a sua apresentação aqui, desculpa. Isso, acho que vai ter que voltar no anterior, né? Isso. Pode deixar que eu volto aqui. Você volta aí? Ok. Eu quero demonstrar minha satisfação, enquanto Telesaúde, em fazer parte deste seleto time, né? Eu acho que o Daniel começou falando de satisfação e do quanto é importante para a equipe de, lá de Minas, né? Ter a gente como parceiro, e a gente retribui isso, dizendo que é muito bom para nós ter uma clientela que nos elogia diariamente, com 95, 93% de satisfação. Então, acho que isso faz um pouco a gente continuar aí nessa loucura, né? Bastante sozinha, né, Mônica? Às vezes a gente se apavora com os dias a dias, mas agora você só me passa a moda apresentação que nós vamos para a frente. Isso. Obrigado, Juliana. Então, a nossa experiência aqui no Mato Grosso, a gente vai, eu vou contextualizar um pouquinho o nosso Telesaúde, a gente está hoje constituído dentro do Hospital Universitário, é lá onde tem toda a estrutura, no qual, onde a Conceição, nesse momento, está com a equipe, e nós somos conveniados, né, com a Secretaria de Estado de Saúde. Então, é a Secretaria que recebe o recurso, cede algumas pessoas, e aí não há exceção, é um termo de cooperação que nós temos, por meio de um contrato com a Fundação da Universidade. O nosso Núcleo de Telesaúde, ele também abriga o Núcleo RUT. Então, todas as atividades da RUT são desenvolvidas pela equipe do nosso núcleo. Então, é um trabalho bastante árduo, né, uma agenda bastante lotada, e essas são as estruturas, né, a Conceição está nessa figura à esquerda, que é a sede do núcleo, tem até ali uma foto da Conceição, e no centro é essa unidade de onde eu estou falando, que eu estou a 400 quilômetros da capital, no município do Sorriso. Então, nós temos aí uma diferenciação, eu gosto de morar no interior, e a gente está centralizado no estado, né, quem, olhando o mapa, a gente está no centro. Então, um pouquinho da nossa equipe. A gente tem uma equipe bastante reduzida, faltam muitos profissionais, principalmente de TI. Então, a gente, eu assisti alguns seminários essa semana aí de vocês, e fiquei muito feliz de ver que tem núcleos que tem designer, né, e a gente não tem nada disso, comunicadores nós não temos. Então, a gente tem médico, enfermeiro, dentista, farmacêutico, tá, e esses profissionais, então, são divididos, secretaria e hospital universitário, né, são cinco de cada um, alguns contratados, o município do Sorriso, inclusive, ele oferece para a nossa disposição um estagiário, que é o Lucas, que me socorre aqui. Esse é o nosso time de consultores, também formado por profissionais da Secretaria de Estado, e profissionais do Hospital Universitário. Lembrando que esses profissionais não têm dedicação exclusiva, então, a maioria deles, a gente não consegue contar com eles, né, no final de semana, né, nos feriados, e aí, para a questão das teleconsultorias, às vezes, a gente padece, né, tem o sofrimento aí, por isso, a gente contrata, né, tem a contratação de alguns profissionais para nos socorrer, né, então, são poucos profissionais contratados, e isso possibilitou, inclusive, que a gente tivesse aí uma manutenção, né, uma sobrevida, vamos falar assim, do nosso núcleo, até o presente momento, ainda com o primeiro convênio do Ministério. No nosso núcleo, a gente consegue oferecer todos os serviços, né, de acordo com a portaria, né, então, a gente tem teleconsultoria, telediagnóstico, teleeducação e segunda opinião formativa. A gente trouxe aqui um pouco do mapa de Mato Grosso deste ano, né, 2018, nós estamos em 100% do mapa de Mato Grosso, todos os municípios têm telesaúde, porém, ele se comporta de forma diferente, né, as teleconsultorias, este ano, a gente tem alguns municípios que não utilizaram, e isso está muito relacionado ao apoiador regional, né, ao incentivo mesmo aos profissionais, e pela imensidão, né, são 140 municípios, cabe a mim monitorar isso, e a gente não consegue, infelizmente, dar conta de todo esse trabalho, né, a gente vem tentando olhar para o mapa mensalmente e fazer a cobertura aí e motivar esses gestores, mas nem sempre é possível, né, as pernas são duas, a cabeça cansa e o corpo também, mas a gente tem uma boa cobertura, a gente se dá por muito satisfeito com isso, as atividades de teleeducação nesse mapa ao centro, e o mapa de teleeletrocardiograma que a gente vai falar mais a seguir e destacar isso. Só para vocês acompanharem um pouco a nossa história de teleconsultoria, nós começamos em 2013, então, o nosso telesaúde, embora o projeto é de 2009, 2013 que a gente colocou ele para rodar, então, tiveram 22 teleconsultorias, 2014 aumentou um pouquinho, e nesse período, esses dois anos, a gente foi apadrinhado pela equipe do Rio Grande do Sul. E aí, em 2015, houve aquele desmame e a gente começou a caminhar com as pernas próprias, né, muito no desespero, mas correndo atrás, e a gente teve aí, graças a Deus, uma evolução, né, que é uma linha muito crescente, a nossa tendência nos deixa muito felizes, com uma adesão muito grande, principalmente da categoria médica. Eu digo que eu encarei isso como um desafio, né, que no seminário de telediagnóstico em 2015 foi nos falado que daria um prêmio para quem conseguisse mudar o radar mental dos médicos, eu considero que aqui no Mato Grosso a gente conseguiu, né, nós temos em torno de 840 médicos, 850 cadastrados na plataforma, e a gente estava avaliando outro dia em torno de 65, 70, dependendo do mês, por cento desses profissionais utilizando. Então, de fato, eles utilizam, e utilizam bem naquilo que a Rosana vinha falando. As distâncias dos municípios, a capital até os centros de especialidades, é o que faz eles utilizarem. Então, o telesaúde é a ferramenta que eles, de fato, confiam, acreditam e buscam auxílio. A teleeducação é um outro serviço que também tem crescido muito, né, e a gente faz aí também as webaulas, tem crescido bastante agora as webreuniões, a equipe da Secretaria de Estado utilizando bastante. Nós temos um canal de teleeducação desde o início, né, 2014, quando a gente começou, com um acervo aí de mais de 200 videoaulas, aí quase um milhão de visualizações, uma plataforma de ensino à distância, que aí também é uma parceria com a Escola de Saúde Pública nessa parte do EAD, né, é a parte mais frágil que nós temos hoje, é a educação à distância. Aqui um pouco do nosso acompanhamento disso, né, 4.900, né, quase 5.000 participações neste ano, e aí o acompanhamento, então, mensal do número de participações. com algumas webs, né, é claro que sempre que o tema, ele for mais próximo das necessidades profissionais, há uma maior participação, mas a gente tem números bastante expressivos, né, com números acima de 600 participações em uma webaula. Então, isso é muito engrandecedor, né, a gente fica muito feliz com isso. Também aqui a nossa participações em web reuniões, né, eu já comentei que elas cresceram, aqui no mês de julho tiveram 6 web reuniões, e é uma ferramenta que vem sendo, ganhando destaque nos profissionais do SUS no Mato Grosso. E aí, focando, então, um pouquinho no telediagnóstico, hoje nós temos 3 modalidades, né, o eletro foi o que nós iniciamos lá em 2014, muito na coragem, com dois, nós tínhamos um médico, né, cardiologista no Telesaúde Mato Grosso, e era ele que fazia os laudos, né, e depois que, então, agora, o ano passado, a gente fez adesão, então, à oferta nacional. A dermatologia, a gente começou, a estomatologia, desculpa, a gente começou em 2017, e a dermatologia é o nosso filhote mais recente, ele ainda está no BERS, tá, mas ele acabou de ser implantado, né, nós somos o piloto, ontem nós tivemos as alterações e adequações, tanto na PNTD, quanto no sistema de Santa Catarina, e estamos ainda tateando e fazendo os ajustes aí, num trabalho bastante desgastante, mas que vai dar um resultado muito bom para nós. A estomatologia, ela está desde 2017, né, a doutora Giuriani, eu acho que fez uma fala, se eu não me tiver equivocado, ontem, nesse seminário, contando a experiência, com 63 solicitações, a gente vive reclamando, né, os dentistas utilizam pouco, são apenas 28 municípios, há todo um esforço, né, uma divulgação, que esse serviço, ele é para médicos, enfermeiros, mas ainda parece ser uma especialidade pouco concebida, a gente não entende muito bem o porquê da não utilização, tá, porém, estes gráficos aqui, eles falam por si só, principalmente esse da nossa direita, 13% do que a gente levantou desses números, detectaram câncer e lesão potencialmente maligna, e 22% houve indução de encaminhamento, então, assim, um serviço de extrema importância, né, que tem um resultado aí, magnífico e assustador, ao mesmo tempo, mas que ele ainda é pouco utilizado no Estado, a gente, a Giuriani, né, doutora Giuriani, doutor Kleber, trabalham muito nisso, tem muitas webaulas a esse respeito, mas ainda há uma baixa adesão, a gente não sabe aí qual é a motivação a respeito. A dermatologia, então, é o nosso filhote mais novo, como eu já falei, nós começamos isso com a equipe de Santa Catarina estando aqui, equipe do Rio Grande do Norte, o município de Sorriso é quem fez essa primeira adesão, teve todo um projeto de trabalho com os médicos, com os enfermeiros, capacitação prática para registro fotográfico, então, foram dois dias bastante intensos, né, e a gente está justamente nesse último item, que é o ajustes à plataforma, tanto a plataforma de telediagnóstico quanto ao sistema que recebe as imagens. E nós já temos mais um município que já comprou equipamento e está aguardando aí a capacitação que eu acredito que vai ser só para 2019, falta perna neste ano. Algumas fotos, nós tivemos o privilégio de ter o nosso coordenador nacional do Telesaúde em visita, fez uma conversa com a secretaria, foi um momento bastante rico, pessoal muito motivado e a gente está aí bastante esperançoso. E aí o ECG, que eu acho que é o que a gente mais comentou aqui, né, nós começamos ele em 2014 por uma iniciativa de município, né, município um dos mais longínquos nosso do estado, a mais de 1.100 quilômetros da capital, ele, por iniciativa dele, comprou o primeiro equipamento e a gente começou a fazer eletro laudar, né, pelo Hospital Universitário. Isso, essa adesão foi gradativa, então não havia ainda a oferta nacional e os gestores começaram a aumentar. Nós chegamos a ter 11 mil, mais de 11 mil laudos aí feitos pelo hospital. A gente caracteriza, então, a segunda fase, a fase da oferta nacional, né, então a gente iniciou ela, nós já tínhamos 15 municípios e eles foram migrados, então, para essa nova plataforma e hoje nós temos 23 municípios e já com um total aí de 8.146. A gente ficou surpreso quando a gente conta os números, né, porque eles somam aí mais de 20 mil laudos já de eletrocardiogramas feitos no estado. Isso aqui é a última lâmina, eu atualizei ela hoje, embora tenha a orientação da gente não fazer o alarde, o que é que nós fazemos. Eu acho que é um pouco diferente que Bahia comentou agora, a Rosana comentou com a gente. Aqui a prioridade é a atenção primária e a gente até o presente momento não temos nenhum ponto instalado em hospital ou UPA ou algo assim, né. A Bia falou comigo ontem que ela falou, não, pode implantar. Agora pode, tá. Mas a gente, mesmo assim, o nosso foco, e eu acho que é essa a proposta da oferta nacional, pelo menos é isso que foi nos apresentado, que se mantenha nos hospitais e centros de especialidade e UPAs somente urgência. Então, acho que a gente tem que garantir isso para a manutenção, inclusive, da proposta. O 24 por 7 era o nosso sonho, é uma briga de longa data. Eu circulei essa essa lâmina aqui para alguns gestores e foi, assim, motivo de muita, muito, muita alegria, sabe. Muita vibração positiva, muito agradecimento e dizer, nossa, agora não tem porquê o município não aderir. Então, isso aqui vai ser o divisor de águas, com certeza. A gente não tem nenhum município ainda nessa oferta de 24 por 7, tá. Vamos começar. Esse é um mapa que a gente tem aqui, então, totalmente desatualizado, 23 municípios ativos, quatro municípios já foram capacitados, porém, ainda não colocaram em funcionamento. E aí, aqui também, Rosana, a gente faz um pouco seguindo o método que Minas nos orientou. A gente não, no início, nós fazíamos igual vocês, a gente fazia capacitação à distância, implantação remota, remota, mas nós não fazíamos a capacitação propriamente da instalação dos eletrodos. E, com a oferta nacional, isso foi quase que uma exigência, né, para não dizer que é uma exigência. Então, de lá para cá, a gente tem isso de prerrogativa, né, então, todos os municípios foram capacitados, tiveram os profissionais, a cada ponto de telediagnóstico, nós capacitamos dois profissionais, priorizamos, né, enfermeiros, mas deixamos na opção do gestor fazer essa escolha, né, se ele vai colocar dois enfermeiros, ou um enfermeiro e um técnico, e ele, quando ele retorna para o seu município, ele vai avaliar as condições de estrutura. Então, a gente avalia muito a questão da sala, dos equipamentos da sala, né, da qualidade da internet, tudo isso é verificado, e aí ele dá o sinal de ok e a gente faz, então, a instalação remota com os nossos, hoje, com os nossos estagiários que estão no núcleo. E aí, nesse período, né, nós temos ainda quatro municípios que não conseguiram implantar. Na última quinta-feira, agora, eu estive em contato com eles, a fala é, ah, não implantei ainda porque o computador não estava adequado. Ah, eu precisei comprar computador. Ah, faltou um cabo de internet. Então, a gente também tem essas situações. O outro foi ampliar a sala e o pedreiro está dando cansaço, né, então, a gente tem essas situações aí. Nós estamos com 13 municípios aguardando capacitação, tá, e a gente, agora, mais uma vez, pedimos socorro à equipe de Minas, e os meninos estão vindo aí nos dar suporte, e agora, final do mês, a gente vai ter uma capacitação, então, para mais 11 municípios em duas cidades do estado. Então, aqui, o primeiro município, né, ele começou sozinho, primeiro ano, né, 2014, são 158 laudos, aí, no segundo, a gente já aumenta para cinco municípios, então, tem aí o histórico, né, os nossos números sempre foram acima da casa dos 100, né, praticamente todos os meses, 2016, 11 municípios, então, a gente começa a ganhar corpo, né, 2017, 14 municípios, então, fica bastante expressivo, e 2018, até o momento, olha, já está vendo como é a desatualização? Aqui está aparecendo 21 municípios, são 23 municípios hoje implantados, eu acho que semana passada nós implantamos o 23º, e aí o nosso total, então, de laudos, né, hoje já chegando a 20 mil, passando de 20 mil, já tem uma semana de desatualização a esse número, e o que a gente tem, esse aqui é um gráfico que o colega Fábio fez, mostrando um pouco a correlação da necessidade que os municípios têm de fato, com o que a gente está conseguindo, enquanto telesaúde, gerar de produto para eles. Então, olhando município a município, o percentual de cobertura da necessidade, olha lá, tem município que a gente cobre 80%, Araguaiana, que é um município pequenininho, tem uma equipe, a cobertura nossa passa do 100%, então, assim, 119, quem começou mais recente a cobertura é menor, e aqui, um por um, então, é uma forma da gente também estar avaliando, qual é a necessidade daquela população e o que é que a gente está chegando. É claro, quanto maior o tempo de instalação, a gente consegue, de fato, suprir a necessidade do município. Então, isso é interessante, sorriso que eu vou colocar em destaque agora, ele tem aqui, 97%, ele fechou recentemente um ano de implantação, e é isso que eu vou colocar em destaque aqui. Essa lâmina mostra por o município, então, e aqui nós temos o destaque para o município de Sorriso, que é hoje o maior município que tem implantado, que já fez hoje mais de quase 6 mil laudos. Então, a gente tem um pouco isso de acompanhamento. Eu gosto sempre de fazer um destaque no município de Santo Antônio, ele tem 113 exames, porque esse município ele trabalhou com equipamento permutado, o professor Corr, do nosso hospital, doou para eles um equipamento, ele foi utilizando, e teve uma baixa utilização, uma leitura, e os outros, todos os municípios, eles compraram equipamentos. E, quando a gente foi avaliar, ele tinha baixíssima utilização, e recentemente ele adquiriu, e é muito interessante, parece que depois que ele adquiriu o equipamento dele, mudou o cenário, ele tem feito muito mais exames. E esse aqui é o comentário inclusive do Daniel, do município de Sorriso, a gente puxou uma série histórica, como os números são alarmantes, quase 6 mil laudos, caiu-se naquela dúvida, mas ele fez isso porque é o eletro, o TLCG que é muito bom, ou ele já fazia? Então foi feito uma série histórica, um levantamento da quantidade de exames feitos por mês nesse município, e o que mudou então depois do TLCG. De fato, com o Telesaúde, o número aumenta, mas não é algo que saia da rotina ou do quantitativo que o município tinha. Essas lâminas a gente mostrou para a gestão municipal, então por isso tem aqui os valores. e esta aqui é o que tem impactado e deixado muitos gestores do Mato Grosso encantados com a possibilidade de redução de custos. Então, calculou-se um ano que o município fez a aquisição de quatro aparelhos, contratou um técnico de enfermagem, então a gente tabulou esses valores e calculou o valor que era pago, que eles pagavam via consórcio, que era R$ 65,00 para o exame. Então, subtraindo do total que se gastava, o município em um ano fez uma economia de R$ 260,00. Isso aqui motivou muito o gestor à época e por isso ele deu o passo seguinte que foi a implantação da teledermatologia. Agora a gente está com ligações diárias de profissionais do município querendo começar a dermatologia. Aqui são as turmas de capacitação, então nós hoje já fizemos quatro capacitações, no primeiro momento a gente reuniu 12 municípios, fizemos uma turma em Cuiabá, a outra turma foi no município de Sorriso com mais sete municípios, fizemos uma terceira turma em Cuiabá e eu fiz recentemente, agora no mês de setembro, uma outra turma no município de Porto Espiridão. Então essas são as capacitações que a gente fez. É isto, um pouquinho do que a gente tem para compartilhar com vocês, eu estou aberto às perguntas. Muito obrigado. Bom, Valdelino, agradecemos a conferência e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto